Música Bom dia Leo, amigos do Tá Na Rede, viemos até aqui a FIFA FanFest Pra mostrar como é que foi esse jogo de Brasil e Chile e mostrar pra vocês Confiante pra partida de hoje? Com certeza, hoje é 3x0 Brasil, vamos pra cima Brasil Eu espero que a gente ganhe hoje, agora o jogo vai ser difícil, porque a seleção do Chile também é muito boa Mas eu acho que o Brasil está preparado pra vencer hoje Sim, eu penso que o Chile vai fazer uma boa partida e provavelmente vai ganhar Ganha fácil, 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 4x0, 2 gols de Fred e 2 de Ma, tranquilo Eu acho que a gente ganha de 5, com emoção, né? Vai ser a vitória Chile, vamos Chile, estamos apoiando Mesmo com um jogo difícil, o Brasil vai conseguir vencer a partida? Com certeza, ainda mais com o calor da torcida aqui de Recife, aí é que a gente vai ser campeão Consegue, falta a vitória pra irmos para as quartas Esse gol do Chile agora meio que deu uma desanimada, mas eu acho que isso vai fazer o Brasil melhorar agora no segundo tempo Vai ser 2x1, 2x1, gol do Neymar Intervalo de jogo, partida disputada, Brasil 1, gol de Davi Luiz, Chile 1, gol de Alex Sanchez Vamos acompanhar agora como é que foi no segundo tempo Fim da prorrogação, Brasil 1, Chile 1 e a partida vai ser decidida nos pênaltis Fim da prorrogação, Brasil 1 e a partida, Brasil 1, Julio 2, Lair mas o Brasil venceu o Chile nos pênaltis e agora está na quarta de final.